E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Nave. Muito bem, vamos continuar com a game Play Sonic Advance 2 com a parte do Knuckles. Vamos embora, segunda fase. Muito bem, vai ser tudo muito simples aqui, sem muito mistério. Nem tenho até que comentar agora também, vai ser tudo muito simplório aqui, nem tenho que comentar também aqui. É, beleza, exatamente o que eu queria fazer, maravilha. Só pulei mais de uma vez. Ah, não deu, não deu. Tá, tá, beleza. É, eu devia ter pulado. Eu sempre esqueço de pular nessa parte. Eita, foi longe. Ótimo. Maravilha. Por enquanto tá indo bem. A única parte chata desse Glide aí que o Knuckles dá é que ele dá um girinho quando ele cai no chão. Isso é meio chatinho porque dá um delezinho e você fica mais lento. Aí não curto muito essa parte que ele cai no chão não, mas o Glide em si é bom. É, maravilha. Exatamente como eu pensei. Eu vou pegar esse perringo aqui mesmo. Eu até fiz isso aqui de bobeira mesmo. É, outra coisa que eu queria ter feito. Aí, eu fiz a mesma coisa que... Que eu fiz na minha tentativa aqui quando eu tava treinando. É, mas é a mesma coisa que eu tava treinando antes de gravar esse vídeo aqui. Beleza, agora vamos pra cá, voar. Planar, melhor dizendo. E escalar aqui pra... Cheitar essa parte logo. É, isso não precisava ter feito não. Maravilha. Fala sério, hein. Tá, então eu tenho que vir aqui pra baixo. Exatamente. Maravilha, vamos embora. Aqui já chegamos no final do segundo ato. Maravilha. Como eu falei, sem muito mistério. Muito bem. Mais um chá pra tentar te enfrentar. Caralho, por que eu pensei que isso fosse acontecer? De novo isso. Big Pong com você, Eggman. Fala sério, Eggman. Fala sério, Eggman. Fala sério, Eggman. Fala sério. Gostei disso, Eggman. Foi um resultado final muito bom. Hi, hi, hi. Ai, ai, ai. Adorei, adorei. E mais 50 mil pontos aí pra conta, Eggman. Rapaz, Eggman. Finalzinho do vídeo deu um upzinho, hein. Fala sério, hein. Ah, maravilha. Muito bem. Então, tamo aqui na terceira fase agora. Music Plant. Muito bem. No próximo vídeo a gente continua. E até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.